E aí galera, eu sou o Pedro, representante oficial da Propellerhead aqui no Brasil E tô introduzindo esse vídeo que é as principais mudanças na nova versão do Reason, que é a versão 8 Então nesse vídeo eu vou demonstrar as principais mudanças Se você tem uma escola de DJ, quer implementar o software, fazer uma consultoria Ou apenas marcar um workshop pra demonstrar as novas mudanças da versão 8 Entre em contato comigo através do e-mail que deve estar aparecendo na tela e vamos direto pro vídeo Fala gente, então vamos lá à demonstração do Reason 8, vocês podem ver que ele já tá abertinho aí E nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco mais objetivo e realmente mostrar as mudanças que tiveram da versão 7 pro 8 E não... né, as principais mudanças Então, o que é primeiro... a primeira coisa que chama a atenção, na verdade, né É esse layout mais moderno, mais elegante, né Esse visual meio iOS da Apple, né Me agradou bastante visualmente E quando o projeto tá carregado, é que nessa versão beta eu ia, na verdade, demonstrar com um projeto de uma música minha Só que, como é uma versão beta, ele vem com test code E o DSP dele é muito limitado pra que a versão beta não seja distribuída livremente por aí, né Então, nessa versão beta que eu recebi deles, realmente é impossível abrir um projeto muito pesado Então, vamos lá às principais mudanças Você pode ver que algumas coisas mudaram aqui Agora é possível acessar as teclas pra tocar pelo teclado por aqui, pela sessão de transporte E é possível quantizar as notas também agora aqui pela sessão de transporte Uma outra coisa legal, bacana, agora é que você pode fazer as automações de tempo e figura rítmica diretamente por aqui Você não precisa clicar lá em automações Como são grandezas da propriedade da música, eles já colocaram por aqui O modo solo e mute do sequenciador continua igual como era antes Você muta algo no sequenciador, não necessariamente aquilo estará mutado no mixer, né Então, o novo sistema de navegação é bem bacana Agora você tem essas bolinhas, onde você rapidamente acessa por aqui Ou é claro, pelo hotkey também, se você preferir, né E o duplo clique, você maximiza a região Então, se eu clico na bolinha, eu aumento Se eu der um duplo clique em cima do nome da sessão, eu maximizo aquela sessão Seja o mixer, o rack ou o sequenciador Mas eu acho que uma das mudanças mais bacanas mesmo foi o browser Então, eu vou dar uma mostradinha no browser aqui pra vocês O que é bem bacana agora é que eu consigo, além de puxar e abrir os projetos por aqui Inclusive, midfiles e tudo mais Mas uma coisa que eles lamentaram de não ter conseguido É que você ainda não consegue importar múltiplos arquivos midi de uma vez É uma coisa que eu acho que por uma mudança de versão Os caras pecaram em não ter resolvido uma coisa tão simples Mas, no e-mail que eu recebi, eles disseram que não havia tempo pra realizar essa mudança Mas, enfim Esse browser é realmente muito bom Eu não tenho mais a necessidade de ficar indo import audio file Import minifile Pra cada arquivo que eu quisesse Inclusive, pra abrir os próprios instrumentos Então, eu posso até vir aqui nos instrumentos E agora é possível, por exemplo, pegar um instrumento como o toro E arrastar ele diretamente pro sequenciador Sem a necessidade de... Browsear pelo instrumento Como eu teria que criá-lo aqui Você vê que quando eu estou utilizando o browser pra uma determinada coisa Ele estava vermelhinho aqui, agora não está mais Eu teria que clicar nessa pasta Agora sim, ele está useando Patch for Epic Poly Que seria o nome do preset que está aqui no Tor Mas, se eu não quiser fazer isso Eu posso realmente arrastar por cima do outro preset Simplesmente assim E aí Eu já mudei o preset Já estou em outro preset Simples assim Aqui tem um de base Né? Tranquilo Né? Com a controladora já configurada Arrastou o preset E tranquilamente Eu já saio tocando Outra mudança no browser legal É que alguns instrumentos Por exemplo, como o Kong Né? Vou deletar agora este instrumento aqui Instrumentos Kong Você pode ver que ele está vermelho aqui Na verdade nos patches Mas eu não quero Ali eu vou fechar aqui Porque eu quero Browsear na verdade Outras coisas Então vocês podem ver que aqui Tem os meus Sample Packs favoritos Então eu vou escolher esse Por exemplo Vocês podem ver que já está Isso aqui não é nativo do Reason É um Sample Pack Que eu browseei por aqui Meus favoritos E eu já posso Antigamente eu tinha que clicar aqui E daí vir na pastinha E aí achar a pasta Para estar jogando o sample aqui Agora eu simplesmente Arrasto os samples Diretamente para os pads do Kong Tornando realmente muito mais prático Isso foi uma das mudanças Que eu realmente Mais gostei O sistema MIDI também foi implementado Então agora Por exemplo Vou voltar aqui os meus instrumentos E jogar o outro Thor Né Então eu vou gravar algo bem rápido aqui Ativar o meu click Isso aqui Esse level que vocês estão vendo aqui É na verdade o volume do click Então eu vou gravar algo aqui rapidinho Algo bem improvisado e Fora de escala E agora eu tenho a opção de quantizar diretamente aqui pelo transporte Então agora Clicando na região Vocês podem ver que uma mudança que foi feita agora Eu crio uma nota Com um clique E com E com o duplo clique Eu Deleto essa nota Antigamente a gente não tinha isso E outra opção que agora eu consigo Fazer o resize Da nota pelos dois lados Tanto pelo lado direito Quanto pelo lado esquerdo Isso também Isso também Foi bem bacana E facilita bastante O modo de edit Então aqui nos Hotkeys eu consigo agora Facilmente Browsear As notas Mudar para o pointer tool Com duplo clique Remover Essas notas Certo? Para a questão de automação Para a questão de automação Vocês podem ver que ficou bem mais elegante Bem bacana mesmo, né? Esse sistema agora quando eu crio a linha As regiões são mais bonitas, né? E outra coisa que eu gostei também Agora Antigamente Você tinha que ficar renomeando as cores de tudo Então agora Uma coisa bacana é que A cor Que você determina Tanto para o canal de áudio O instrumento E a linha E a região Serão criados Na mesma cor Então Antigamente Na versão 7 Você tinha a cor rosa Por exemplo Aqui no instrumento Mas a região Era criada de outra cor Agora automaticamente Essa região Já é colorida Da mesma cor do instrumento E o nome Nesse caso Do preset Vai automaticamente Para o mix channel Então Não há necessidade De ficar renomeando Isso A única coisa que eu acho Que eles poderiam Já fazer automaticamente É que tem gente que não gosta, né? Mas A gente tem aqui a opção Add label to clips Que é para renomear a região Eu acho que ele deveria Renomear Também essa região Já Com o nome do preset Automaticamente Ou Se não deixar Por default Deixar uma opção Para você escolher Se você quer ou não Que ele Renomeie automaticamente Então Fica ai meu apelo Para quem sabe Uma das versores 8.1 8.2 Que venha Com isso Uma coisa que eu queria Demonstrar Mas não vai ser possível É Ele também ganhou Versões de Simuladores de amplificadores Da soft tube Mas nessa versão beta Ainda Não entrou Então Eu vou ficar devendo Mostrar isso para vocês Então é isso gente Tem muito mais mudanças Que eu queria estar demonstrando Mas nesse vídeo Realmente só quis mostrar As principais mudanças Ai No Reason 8 Espero que vocês tenham gostado Como eu falei no começo do vídeo Quem quiser Bookar um workshop Entre em contato pelo e-mail Que vai aparecer na tela E obrigado pela atenção gente Falou Até mais